Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui nosso pezinho de uvaia, né? Ou melhor, o pezão. Cresceu bem, gente. É um pé que está aqui mais ou menos cerca de quase 3 anos, mas teve um crescimento bem rápido. Ela é uma planta que não cresce tão rápido assim, mas aqui ela acabou gostando do local aqui que eu plantei ela. Então ela desenvolveu bem. E esse ano, gente, ela deu uma floração e uma frutificação bem bonita, né? É uma das primeiras vezes que está produzindo. Havia produzido bem pouco em outras vezes. Um, dois frutinhos, mas dessa vez agora, além de ter produzido muito, ela ainda continua florindo, gente. Olha para vocês verem aqui, ó. Frutinho verde. Mais florzinhas aqui, gente, ó. Saindo mais botão floral, mais botãozinho aqui, ó. Para dar mais florzinhas. O chão, gente, olha para vocês verem, ó. Já tem uvaia no chão ali, espalhado. Olha isso aqui, gente, ó. Que maravilha isso, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que beleza aí, gente, ó. Mais aqui, ó. Uvaia verde, mais verde aqui. Vou tirar uma aqui, gente, ó. Para vocês verem, ó. Interessante dessa planta, gente, ó. Dessa fruta, aliás, aqui. Olha o formato dela. É até um formato tipo de uma perinha, gente, ó. Vou arrancar mais umas aqui para vocês verem. É muito bonito o formato dessa uvaia aqui, viu? Eu não sei a variedade ao certo dela, não. Ainda estou estudando ainda para ver que variedade é essa aqui. Mas, olha para vocês verem, ó. Ela não é tão azeda. Não é tão azeda. Eu até pensei que fosse a uvaia doce, mas... Ela... A doce costuma ter o... A casca da fruta, né? Bem rugosa. Inclusive, ela até é chamada de uvaia rugosa, a doce, né? Então, essa aqui eu acredito que não seja a variedade doce. É uma variedade entre a bem azeda e a doce. Um meio termo, mais ou menos, né? Vou continuar tirando mais algumas aqui, né? A colheita é bem boa a nossa hoje, ó. Vou estar tirando aqui porque se deixar aqui também os passarinhos como tudo, gente. Então, tem que tirar umas para mim também, né? Para experimentar. Olha que maravilha isso, ó. Show de bola, né, galera? Então, essa aí é a nossa colheita da uvaia, gente, ó. Plantada aqui há quase três anos. Grande produção esse ano, viu? Está cheio de botão ali, cheio de frutinho novo, novos, ó. Cheio de frutinho verde ainda. Muito bonita. Já está aqui com quase, mais ou menos, quase três metros de altura, gente, ó. Cheio de folhinhas novas. Muito linda mesmo. Então, essa aí. Essa aqui é a nossa uvaia. Bom demais, hein, galera? Então, é isso aí. Fique com Deus. Grande abraço. Até o próximo vídeo.